Fala galera do Camisas e Chuteiras! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os novos nomes e modelos das linhas Mercurial Superfly 6 e Mercurial Vapor 12. Quando a Nike lançou o Fast AF Pack, os modelos das linhas Magista, Hypervenom e Tempo chegaram às lojas com outros nomes, gerando muitas dúvidas. Como a Nike preparava um grande lançamento para as novas Mercurial, os modelos só foram apresentados algumas semanas depois e chegaram definitivamente às lojas no dia 26 de fevereiro. Em relação às linhas Magista, Hypervenom e Tempo, nenhum dos modelos sofreram alterações em suas estruturas. As únicas mudanças aconteceram nos nomes de cada um deles. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje falarei apenas sobre a linha Mercurial. Antes a Nike tinha um nome específico para cada um de seus modelos em cada um dos diferentes níveis de qualidade. Agora a fornecedora dividiu os modelos em quatro categorias diferentes, mas com todos os modelos levando o nome das linhas profissionais. As novas categorias são Primeira linha Elite, Segunda linha Pro, Terceira linha Academy, Quarta linha Club. A partir de agora, essa será a forma de identificar o nível de qualidade dos modelos da Nike. No início vai causar um pouco de confusão, mas com o tempo vocês verão que a organização ficou muito melhor dessa forma. Pelo menos essa é a minha opinião. A Mercurial possui agora duas linhas, Superfly 6 e Vapor 12. Todos os modelos da Superfly 6, da Elite e a Club, terão as DFC, as Dynamic Fit Collar, mas obviamente feita com materiais diferentes de acordo com sua classe. Todos os modelos com cano baixo fazem parte da linha Vapor 12. A Superfly 6 Elite substituiu a Superfly 5. Vapor 12 Elite substituiu a Vapor 11. E a Superfly 6 Pro substituiu a Veloce 3 DF. Esses três modelos apresentam a DFC em Flyknit. A Vapor 12 Pro substituiu a Veloce 3. Esse modelo tem cabedal feito em material sintético, mas diferente do que eu apostava, não é o Teijin. A popular linha Victory agora é a versão Academy da Mercurial. A Superfly 6 Academy substitui a Veloce 3 DF, enquanto a Vapor 12 Academy substitui a Victory 6. Abaixo da Academy ainda foi criada a Superfly 6 Club, que é o modelo de entrada da linha, que também contará com o cano alto. Só consegui imagens desse modelo na versão TF. A Vapor 12 Club chega para substituir a Vortex 3. Vale ressaltar que as versões Academy e Club não terão solados FG. Eles foram substituídos pelo solado MG, ou Multiground. Esse solado é muito semelhante ao AG Pro da Nike. Ele conta com um mix de travas chevron e cônicas, que vão oferecer conforto e tração em gramados sintéticos profissionais e em gramados secos mais duros. A Mercurial X Proximo 2 foi substituída pela Superfly 6 Elite. Esse é o único modelo da coleção Nike Football X que possui cabedal em Flyknit. A Mercurial X Finale 2 foi substituída pela Vapor 12 Pro. O cabedal do modelo é feito com um novo material têxtil, chamado de Hyperscreen. Tenho a impressão que esse modelo não apresenta os problemas de formas nas versões anteriores e que possa oferecer mais conforto por conta do material têxtil do cabedal. A Mercurial Victory 6 DF foi substituída pela Superfly 6 Academy, enquanto a Victory 6 foi substituída pela Vapor 12 Academy. Assim como na versão de campo, foi criada a Superfly 6 Club. A Vortex 3 foi substituída pela Vapor 12 Club. Espero ter tirado as primeiras dúvidas de vocês sobre os novos nomes e modelos da linha Mercurial. Mas se ainda tiverem dúvidas, aguardo as perguntas aqui nos comentários. Em breve farei um novo vídeo explicando as alterações nos nomes das linhas Tempo, Magista e Hypervenom. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem e principalmente inscrevam-se no canal. Estamos muito perto de atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no CIC TV. Até breve!